Olha só pessoal, nesse último sábado, dia 27, na cidade de Floriano, ali próximo aos Correios, na Avenida Bucaneto, na cidade de Floriano, aconteceu ali um assalto. Dois indivíduos entraram dentro de uma loja de vendas, aparelhos celulares, e aí eles estavam ainda com uma farda de uma empresa de energia. Eram dois indivíduos ali no momento dessa ação, eles acabaram levando ali 22 aparelhos celulares, dentre esses 22 aparelhos celulares, 20 celulares iPhone e dois celulares Android, da marca modelo Android aí, né? E aí os envolvidos são o Henrique, Matheus, Alessandra e o Pedro Henrique. Ficou detido o Pedro Henrique e o Matheus. Eles vieram aqui para a audiência de custódia, já nesse dia 29, na cidade de Floriano, e agora passam por essa audiência de custódia. E após a audiência de custódia, a gente já tem a informação que eles serão mantidos presos, serão levados para o presídio de Vereda Grande. A Alessandra vai ser posta em liberdade devido aí ter uma criança de apenas 11 meses de idade. Ainda com os indivíduos foram encontrados aí 11 aparelhos celulares. A gente acompanha o momento que eles saem da central de flagrantes, da cidade de Floriano, e vem diretamente aqui para o fórum para poder participar de audiência de custódia. Vamos acompanhar aí imagens do momento que eles saem da central de flagrantes e algumas imagens do dia da prisão deles. Acompanhe. Pessoal, a gente acompanha agora os envolvidos aí no assalto a uma loja de celulares na cidade de Floriano. Eles agora vão ser conduzidos para poder participar de audiência de custódia. Galego, rapaz, acabou se envolvendo aí nesse assalto aí de loja de celulares. A minha Alessandra. Acabou participando aí desse assalto. Alessandra, tem alguma coisa a falar desse assalto aí? Tem alguma coisa a falar aí? É, Galego, se defende aí, rapaz. Como foi mesmo esse negócio aí? Está envolvido ou não está envolvido? Eu sou inocente, rapaz. Sou trabalhador. Ah, rapaz. Não adianta de custódia. Quem não bota na minha mão é que se eu for preso, logo, logo eu estou na rua, que não é perpétuo não, está entendendo? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Aí... Quem não tira da pena, bota na mão. A torna da pena, deixa eu usar na mão. Eles irão. Para dar o tempo de custódia. É... Galego aí deve estar usando a tornozeleira eletrônica, pode até subir, né? Mas... Por maneira não, aí faz. Por maneira não, aí faz. Por maneira não, aí faz. Por Matheus... Poxa, pode subir? É... Não tem nada. Já vai cadê pra mim. Os homens estão na tornozeleira eletrônica, Alec. Não pode se envolver em crime, não, rapaz. Aí o caba sobe. Aí só vai ficar aí mesmo a questão do Matheus. O Matheusão aí... Está aí, pessoal. Trabalho da equipe da polícia civil da cidade de Floriana, a equipe da polícia militar realizando aí o desfecho dessa prisão na cidade de Floriana. Olha só, pessoal. Enquanto eu e você dormia, a equipe de polícia militar na cidade de Floriana não descansou nenhum minuto pra poder caturar esses envolvidos aí nesse assalto à loja de celulares na cidade de Floriana. Olha aí, mais três conduções aqui para a central de flagrantes. Entre eles, o Henrique, o Matheus e a Alessandra. Eles estavam com 16 aparelhos celulares frutos desse roubo que aconteceu, desse assalto que aconteceu na cidade de Floriana.